Boa noite meus amores, eu vim aqui pra mostrar um pouquinho da minha rotina à noite, tá? Então fique comigo aqui no vídeo. Sim, só pra dizer que eu sou com essa maquiagem, porque no vídeo anterior eu fiz um vídeo ensinando a fazer ela, tá minha gente? Então vamos lá. Começando com a cozinha, né, que eu gosto de arrumar primeiro a cozinha, deixar tudo organizado pra depois fazer as coisas da casa. E sabe né, que cada criança não fica 100% arrumada. Então vamos lá. Aqui tá o armário, tá vendo? Com a cozinha. Aí ela tá o fogão, a pia, tem essas títulos de pio de prato sujo, eu vou guardar esses piais aqui. Na cozinha não tem muito o que fazer, né? Geralmente só o que tem mais é isso. Sormar mais um pouco no armário e organizar a pia somente. Meninas, vou arrumar aqui em cima, que a pequena menina mais velha tava brincando, bagunçou. Arrumar aqui, ó. A cama não, a cama tá arrumada. Algumas roupas que eu vou guardar. E ela tava brincando aqui também, ó. Deixou essa bagunça, eu vou organizar isso aí, tá? No meu quarto também tem muita coisa pra se fazer. Só vou arrumar isso ali na cama e passar vassoura no resto da casa, porque não tem muita coisa pra fazer à noite, né? Então vamos lá, meus amores. Acho que precisa uma brindeira se encobrigar. Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se importasse? Olha quem tá ali, ó. Olha quem tá ali. Uau. Fala com ele, mãe. Uau. E aí, mãe, eu vou cortar essa pita. E aí, mãe? Você põe já aqui. Uau. Uau. E aí, não. Você pode sentar aí? Aí não é de sentar. Não é de sentar. É. 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 A gente tem que ver aqui. É. 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 Não mexe, neném. Sim, sim. Não mexe, neném. Não mexe, neném. . Tem. Tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.